A partir do momento que as organizações sindicais não avançaram e não deram nenhum passo depois do governo ter dado um passo, não existem condições neste momento, essa é a nossa avaliação, para se proceder a um acordo, para irmos para a negociação formal. E o que é que significa não haver acordo? Que não são contabilizados dois anos ou que são contabilizados dois anos e nove meses? O que significa ficar tudo como estava? Relativamente à greve é um direito dos trabalhadores. Os trabalhadores, felizmente em Portugal, como no mundo democrático, têm direito à greve. Mesmo pondo em causa o arranque do ano letivo? Nós aqui estamos para poder trabalhar, para efetivamente continuarmos a ter aquilo que temos tido na abertura dos anos letivos que este governo iniciou. Normalidade e tranquilidade. E tudo faremos para que essa normalidade e essa tranquilidade verdadeiramente existam na abertura do próximo ano letivo.